Me tornei pai pequeno. E agora? Saravá, meus irmãos de fé, que eu xalá abençoe a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreno de Umbara Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de começarmos esse vídeo, eu peço para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar uma mensagem em Saravá Senzala e vamos direto ao vídeo. Está precisando de limpeza espiritual à distância, um trabalho de abertura de caminho, relacionamento não vai bem? Entre em contato comigo. Vai lá nos comentários, vai ter um link lá que você consegue entrar direto em contato comigo, tá bom? Existem pessoas que ficam perdidas. Existem pessoas que entram no enterreiro, a pessoa acaba se destacando, a pessoa atende várias e várias pessoas, acontecem vários e vários milagres na vida das pessoas e, por consequência do destino e pelo seu bom trabalho e exercício naquele enterreiro, o que acontece? Você recebe um bônus. Um bônus? Claro! O que é esse bônus, Gustavo? A mãe de santo ou pai de santo chega em você e fala, meu filho ou minha filha, eu gostaria que você estivesse mais junto aqui no terreiro. E como seria o mais junto se eu já vou em todas as gírias? Ajudando de uma forma muito mais objetiva e mais direta, sendo pai pequeno. Pai pequeno? Isso é bom? Depende. Depende da sua conduta, depende do seu jeito de ser, depende do seu jeito de agir, entender e compreender as coisas. Isso pode ser maravilhoso ou pode ser uma coisa muito ruim. Por quê, Gustavo? Vamos lá. Primeiro, o que é o trabalho de um pai pequeno? Vocês sabem? Pai pequeno nada mais é igual as pessoas falam que um fica acordado e o outro dormindo. Como assim, Gustavo? O fica acordado é a pessoa que está acordado é aquela pessoa que não está incorporada. Ele está vivo, ele está olhando ali, seja o pai de santo ou pai pequeno. E o que está dormindo é aquele que está incorporado, porque normalmente é a entidade que está vivo ali na pessoa. Então, em um terreiro de umbanda, normalmente, ou pai de santo está incorporado, ou pai pequeno. Os dois é muito difícil estarem incorporados. Porque o trabalho do pai pequeno é fiscalizar os médios e olhar a corrente, tudo o que está acontecendo ali. E o pai de santo, o trabalho dele é segurar as energias negativas da sustentação para a corrente mediúnica. Então, o pai pequeno, ele viu como é que está acontecendo as coisas, todo mundo está sendo bem atendido, e uma coisa e outra, e o pai de santo segura a bronca. Simples assim. Só que, existem muitas pessoas que confundem e acham que o pai pequeno, ele não faz nada. Aí que você se engana. Porque você, que entrou agora de pai pequeno, você vai ter muito mais responsabilidade, meu irmão. Como assim, Gustavo? É simples. As pessoas vão te ver no terreiro de uma forma diferente. Isso é fato. O porquê? Porque, querendo ou não, as pessoas entendem que se você está como pai pequeno, você tem conhecimento. Conheças a verdade, a verdade te libertará. A verdade é o quê? Conhecimento. Então, você vai matar a fome de várias e várias pessoas no quesito conhecimento. Então, as pessoas vão te procurar. As pessoas vão querer tirar as dúvidas com você. As pessoas vão entender que as entidades que te acompanham têm mais revolução espiritual. Então, é mais fácil para conseguir tudo aquilo que necessita. Mas isso, numa grande maioria das vezes, é verdade, Gustavo? Depende, meu irmão. Porque não necessariamente porque você é pai pequeno, você trabalha com as melhores entidades do mundo. Ou porque você é pai de santo, seus guias são melhores do que a entidade que trabalha com aquele médium. Eu não vejo dessa forma. Mas, existem determinados sacerdotes espirituais que vieram com a missão muito grande de cuidar de várias e várias pessoas. E você vê que as entidades que acompanham aquele sacerdote espiritual são diferentes. O acoplagem energética é diferente. É diferente a conversa ali. Você entendeu? Mas, voltando do pai pequeno. Então, eu passei a ser pai pequeno. Minha vida vai mudar? Problemas vão acontecer? Irmão, sua vida vai andar do jeito que sempre andou. Não vai mudar absolutamente nada na tua vida. Vai continuar trabalhando, vai construir uma coisa e outra. Só que, energeticamente, os seus guias espirituais acabam tendo mais responsabilidade. Quando os seus guias espirituais, assim que eu vejo... Eu nunca falei isso, tá? Que é o que está vindo aqui na minha cabeça. Quando os seus guias espirituais estão numa corrente, estão lá, todo mundo trabalhando. A partir do momento que você é um pai pequeno, você está ligado diretamente ao pilar central daquela casa. Então, se você é um pai pequeno e tem mais o pai de santo e mais outro pai pequeno, por exemplo, as burduadas vão vir no pai de santo e nos pais pequenos. Primeiro no sacerdote espiritual. Depois nos pais pequenos. Se passar por você e chega nos filhos da casa. É simples assim. Mas isso é ruim? Não. Isso é muito bom. Porque a pessoa, quando a pessoa passa a ser um pai pequeno, primeiro, significa que você já tem uma evolução. Um conhecimento. Você já sabe fazer as coisas. Você sabe fazer um bom descarrego. Você sabe proteger. Você sabe auxiliar as outras pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é um bônus. Sinceramente, isso é um bônus. Isso é uma coisa muito boa para acontecer com qualquer médium. Existem pessoas que vivem a vida inteira dentro de um terreno e não tem essa oportunidade. E existem pessoas que correm. Correm. Igual o diabo corre da cruz. E não querem isso. Por quê? Porque sabe que vai ter que trabalhar mais. Vai ter que ter mais responsabilidade. Vive em pró da espiritualidade, de certa forma. As pessoas vão te ligar. Vão te mandar mensagem querendo saber de uma coisa e de outra. Mas isso é ruim, Gustavo? Não. Todo mundo está em qualquer lugar, seja ele igual for, para evoluir. Então, você sendo um pai pequeno, você significa que você evoluiu dentro da sua religião. Você sendo um sacerdote espiritual, você evoluiu dentro da sua religião. Ah, então se eu não for sacerdote espiritual e se eu não for um pai pequeno, eu não evolui? Claro que evoluiu. Você está estudando. Você está fazendo as suas coisas. Você está ajudando as outras pessoas. Está tudo certo. Só que existem pessoas que vieram com propósitos diferentes. E outra. Mas eu não escolhi ser pai pequeno. A mãe de santo ou o pai de santo chegou e falou. O negócio é o seguinte. A partir de hoje, você vai ser pai de santo. Ou pai de santo. Não, pai pequeno. O porquê? Porque se esperasse de você, você ia correr. Você ia correr. E a pessoa precisa de você ali. Então, não tem essa que, ah, vou esperar uma coisa e outra. Se esperar de você, você vai correr. Então, o sacerdote espiritual que precisa de você vai chegar em você e falar. Ó, a partir de hoje, você é pai pequeno. Você tem duas escolhas. Ou você vaza ou você aceita. Correr você não vai. O terreiro precisa de você. O terreiro precisa da tua atitude. O terreiro precisa de você ali. Para ajudar as pessoas de uma maneira mais direta e objetiva. E ponto. Não tem conversa e não tem nada. Aceita que dói menos. É assim, papai. Missão dada é missão cumprida. Não tem essa. Receber o cargo de pai pequeno, de graças a Deus, é uma pessoa que vai evoluindo a cada dia que se passa. Vai matar a fome e o desejo de conhecimento de muitas pessoas através dos seus guias espirituais. Se não levar uma vida correta, vai ser mais cobrado do que as outras pessoas. Porque você vai ser mais visto pela espiritualidade negativa. Com toda a absoluta certeza. Então você vai ter que ser uma pessoa direta. Uma pessoa direta não. Uma pessoa correta. Então você vai acabar se prejudicando. É simples assim. Não estou pronto para ser pai pequeno. Ninguém está pronto para ser sacerdote espiritual. Ninguém está pronto para ser médico. Ninguém está pronto para fazer nada, meu amigo. Você fica pronto quando você exerce essa função. Você está ali. Uma pessoa que começou a fazer uma casa agora. Um engenheiro que saiu da escola. Ele acha que ele não é capaz de fazer uma casa. Quando ele vai fazer o primeiro projeto dele. Ele treme. Todo mundo treme. Na primeira gíria que você for pai pequeno. Você vai tremer. Você vai tremer. A responsabilidade é diferente. A energia que vai chegar em você é diferente. Você pode ter certeza disso aí. A energia é diferente. Claro. A burduada é maior em você agora. É simples. A partir do momento que a mãe de santo ou o pai de santo te ligou. Desse jeito ao terreiro. A burduada é maior em você, papai. Mas eu não quero. Então vaza. Dá um de frouxo e vaza. Está entendendo? O bando é para os fortes. Ou assume essa responsabilidade. Bate no peito e fala. Vamos. Larga a mão de ser frouxo. É simples assim. Então passou para esse cargo. Vamos ajudar todo mundo. Vamos lá e fazer o que precisa de ser feito. E pronto, papai. Tem mais alguma informação? Não tem. É isso. É só isso. Eu não quero ser pai pequeno. Não quero ser pai de santo. Ninguém quer ser nada, meu irmão. Todo mundo só quer chegar no terreiro. Ajudar. Incorporar. E embora. Só que existem muitas vezes que você é uma pessoa especial e essencial em determinadas outras coisas. Então, meu irmãozinho. Parabéns. Que Deus continue te abençoando. Pegue essa missão com braços fortes. E ajude a todos que necessitar. Quem gostou do vídeo, curte, compartilhe. Se inscreveu no canal. Deixou uma mensagem aí em Saravá Senzala. E... Está precisando de uma Olimpíada espiritual à distância? Trabalho de abertura de caminho? Ou... Entra em contato comigo. Vai lá nos comentários que tem um link na descrição. Que o Shalá abençoe e Saravá, meus irmãos de fé. Tchau. Tchau. Obrigado.